O Brasil vai fazer um grande mapeamento e através desses cadastros o governo vai identificar aonde está a propriedade do João, do Pedro e como é que ela está. Porque o próprio proprietário vai fazer o seu cadastramento e dizer qual o tamanho da sua propriedade, qual é a área produtiva, aonde está a sua APP. Dessa forma vai credenciar a sua propriedade para que ele possa ter acesso aos créditos do governo através de bancos públicos, bancos privados e ter acesso ao licenciamento ambiental. Ou seja, vai facilitar a vida do agricultor. O que nós precisamos? É saber como isso vai ser feito. Como é que os governos federal, estaduais e municipais podem ajudar os agricultores a fazer o cadastro. Pois hoje o cadastro só pode ser feito através da internet. E muitos agricultores não têm acesso à internet. Então nós precisamos de um apoio dos governos estaduais, dos governos municipais, das associações, das cooperativas, para que seja feito esse cadastro. Esse cadastro vem para ajudar o agricultor. Vem para oficializá-lo, para deixar ele quites perante ou regular perante os órgãos ambientais brasileiros.